Letícia Sabatella é flagrada beijando ator famoso em shopping. Quem a atriz estava beijando, Fabiola? Olha, ela estava beijando o Daniel Dantas. Ele tem 48 anos, ela tem, né? 48 anos, ele tem 64. Eles foram flagrados se beijando num shopping no Rio, só que ela não está querendo comentar. Elas não foram perguntar, ela não está querendo comentar. Será que ela não gostou de ser flagrada? Ela fez várias novelas, né? Acho que ela não gostou. Ela achou que nesse momento não ia ter fotógrafo lá e tinha. E ela não está querendo falar do negócio aí. Bela Dona, né? Bela Dona? É, Bela Dona. Eita, Dantas. Deixa eu mostrar uma outra foto do Daniel Dantas para o pessoal lembrar quem é. Que ali estava meio longe, né? Aí, aí, ó. Esse é o Daniel Dantas. Ele é conhecido, ele é conhecido, fez várias novelas. Filmes, né? Bom ator. Bom ator.